Chegamos, depois de três dias de viagem, à ilha de Nias, na Sumatra. Bem-vindos! Três-me, Kassi! Obrigado! Mesmo sendo um dos destinos mais procurados do mundo por surfistas profissionais e amadores, a Indonésia ainda esconde ondas secretas nunca antes surfadas. E o TripTV desafiou o repórter e multi-atleta Luiz Roberto Formiga a desvendar algumas dessas ondas. Vamos conferir agora. Formiga! Silimuts! Silimuts! Depois de três dias de viagem, chegamos nesse paraíso de água azul turquesa. Mas o que a gente quer mesmo é surfar as ondas perfeitas que quebram sobre as bancadas afiadas de coral. Só com os amigos, sem ninguém. A gente conta com uma infraestrutura muito legal, que é barco de apoio, jet ski e, principalmente, equipe. Tudo começou em 2014, quando teve um sol muito grande aqui em Aço e as ondas ficaram grandes demais para se remar. E a gente viu o potencial que tinha na região para se fazer toe-in. Cara, a ideia do jet ski surgiu com a necessidade de ter mais uma segurança no outside. E também a possibilidade de a gente pegar as ondas quando tiver grande, forte. Porque dá para pegar onda atrás do pico, já vem lá de trás, vem com velocidade, entra no tubo fácil, sai fácil, tem a segurança para te resgatar. A Aço, a onda à frente do caça, né? Aqui estamos, pegamos um bote, está dois minutos aí, a onda é muito boa. Ela dá altos tubos, dá para entrar remando muito bom, mas também a gente fez um toe-in-fan aí e pegamos uns tubos atrás do pico, que ninguém, ninguém pega, porque não dá para pegar essa onda atrás do pico. Nosso segundo objetivo foi surfar também, de forma pioneira, de toe-in e de stand-up paddle surf, a onda de baua. Realmente espetacular. Nosso diferencial é buscar ondas novas, gente não surfada por ninguém antes. Não tem o crowd que tem na Mentawai, que tem 50, 100 pessoas no pico. O baile, então, nem se fala que é pior que Santos. E aí, formigão? Como é que foi? Rasa demais a bancada, meu. Um vacilo aí, ó. Pedra. Rasgou tudo, hein, brother? Foi o primeiro suel grande que entrou, né? De legal essa temporada. Então, foi a primeira das imagens registradas também. O bome é uma onda que o Marcelo Noto tinha já mostrado para mim ano passado. E esse ano entrou um suel grande e fomos lá experimentar. O problema do bome é que é muito sensível. No meio, entre as ilhas, de aço e baua. Qualquer ventinho, ela mexe. E a posição do vento está perfeita para aço agora. Ei, ventão! Tomamos alguns caldos, é lógico. Não existe uma sessão de touin sem caldo. Minha prancha quebrou no meio. Eu tive que me virar para remendar esse equipamento. Mas valeu a pena. Nunca ninguém tinha pegou um lado de stand-up em baua. Foi inédito isso também. A formiguinha representou no stand-up, cara. O tubo, o pano lá de trás. Galera aqui na areia, ninguém acreditava. E no barco também. Missão concluída. Sem dúvida nenhuma, o projeto foi um sucesso. E o melhor de tudo, apesar de várias pranchas quebradas, ninguém se machucou. Música Música Legenda por Sônia Ruberti